Salve, salve, família! E aí? Então, esse vai ser um vídeo diferente, vai ser mais um unboxing, né, novamente, e no caso não é um box, né, é um... uma sacola. Várias coisas muito interessantes, né, que eu fiz um investimento aí na última visita à loja Real Shop do meu parça Olhos, e vou começar a mostrar um pouco. Esse aqui, olha, acabou dobrando um pouquinho aqui, é um papel que no caso dá para virar uma caixinha, né, ele tem tudo aqui para você recortar, e no caso não vira uma caixa, né, vira um trem. Um modelo aí, CBTU, aí, muito estádio. E tem até uma paisagem aqui para colocar ele depois. E é isso. Agora, vamos para o próximo item. O primeiro livro que eu vou tirar daqui é um livro muito foda, um livro muito importante para o grafite, que agora eu felizmente tenho na coleção, que é o livro Subway Art. Esse aqui é um livro de 1984, de fotos da Martha Cooper e do Henry Chaufant de grafite, né, no caso eu imagino que seja só nos Estados Unidos as fotos. Tem mais de 70 fotos. É, em 1984 acertei. É uma bíblia, né, do grafite, realmente. E muito massa eu poder ter em mãos agora. Vamos abrir e vamos dar uma olhada. Confere aí comigo. Aí, rapaziada, agora estamos com a câmera na cabeça e vamos poder dar mais atenção aqui. Deixar de lado e vamos prestar atenção nessa belezinha. Ah, essa foto clássica. Se eu não me engano, esse aqui é o Donde e eu não tenho certeza se realmente foi nesse momento, mas creio que seja na primeira vez que ele deixou ela seguir eles, ele para tirar foto no Yard, com a Martha Cooper. Não tenho certeza se essa foto é dela, mas é uma foto histórica. Subway Art. Ó, com 153 fotografias. Nossa, Art, Art Transit. Olha os Persona, que pesado. Muito bom. Deixa eu cuidar com essa luz aqui. Eu vou deixar só essa outra aqui, né, assim fica mais leve. Contents. Por que você não fotografa grafite? Da Martha Cooper. Começa na página 6. Se arte assim, se arte como essa é um crime, deixa Deus me perdoar. Do Henry Chalfant, 007. Subway Art, 008. E aí vai. We may have lost the trains. A gente pode ter perdido os trens na Martha Cooper, mas nós ganhamos o mundo inteiro. Henry Chalfant. Muito bom. Começa aí já com uma foto muito louca. Massa como tem os prédinhos aqui do lado, então tipo a galera do prédio também podia ver os trens passando, além das pessoas que estavam ali, né. Eu agora não vou parar pra ler muito, né. Vou passar mais por cima de alguns momentos específicos e vou falar, né. Também não vou mostrar o livro inteiro, né, mas passar em cima de algumas coisas aqui, né. Talvez eu possa fazer um dia, se vocês quiserem, comentem aí, tipo de passar, né, certinho no livro. Devagar. Vou passar por cima assim, né. Nossa, que foto louca. A criancinha ali brincando. Eu tinha uma pessoa tão pequena assim, já tinha acesso a um lugar com trem, né. Eu nunca tive acesso a um lugar com trem assim, isso é uma parada muito massa. Ter isso perto de você. Mais umas fotos. Uns painéis. No milks. Milks, talvez era coisa de bairro entre um e outro. Olha aqui a galera passando em cima, ou ele mesmo que fez, né. Se tá com a mesma cor, talvez foi ele. Não sei. Uma persona com as tetonas. É aí, ó. Viu passageiro rodando, né. Passageiro dentro, então, tipo, roda, né. A galera pintava antes e rodava há muito tempo, né. Aqui em cima, aqui dentro. Isso é foda. Olha só. Os painéis inteiros. Ó, esse é clássico do Sim. PJ. É, eu vou passar por cima, assim. Foto das pessoas. O painelzão. Abstrato. Será que esse aqui é do Futura? Abstrato? Não. Não sei se é dele, acho que não. Ó, o Futura 2000. Aqui. Pode crer, pesado. Ó, esse Z, ele tá bonito também. Code 45. Essa ali fala em muitas... Muitas músicas aparecem. Nossa, a qualidade da foto, né, mano. Olha isso. Pô, muito pesado. Eu quero ver isso aqui com bastante calma. Vou passar ali por cima um pouco agora. Mas, isso aqui realmente é uma bíblia. Eu posso fazer um vídeo se quiserem, né. Como eu falei, só desse livro aqui. Porque isso aqui tem muita história. E é um marco, né. Pô, 1984 ali, tipo, não no começo do movimento, né. Mas, primeiro acesso que ele teve a fotografia foi aqui. Se eu não me engano. De espalhar, né. A parada pra frente. Muita história. Olha, a galera que apareceu no filme do Style Wars. Muito bom. É isso aí. E um salve, né, pro Mano Olhos. Da Real Shop, que disponibiliza... Ele tem lá mais, né. Se vocês quiserem, eu vou botar o site. O site não, mas o Instagram aqui deles. Você consegue comunicar ali com ele. E falar com ele sobre os livros também. E sobre outros materiais também, né. Que tem um valor justo aí. E agora vamos pro segundo item. Mais um livro. Ou, na real, eu agora vou fazer uma quebra de cenário aí. Vou mudar, não vou pegar um livro. E vou pegar algumas outras coisas pra mostrar. Eu vou tirar agora alguns caps, na verdade. Esses aqui... Vem com a... Ah, não. Esse aqui não. Esse aqui é o meu favorito. Que é o pretinho com... Aqui, rosa, se eu não me engano, né. O pink... Não sei se ele... Não é pink dot. Porque o pink dot é diferente, se eu não me engano. Não sei o nome desse cap. Mas esse cap aqui é o meu favorito. Ele é o que vem com a flame laranja, né. De pressão alta. E, na minha opinião, um dos melhores que tem pra true up. Pra, né, tipo, explorar bastante o fat, né. Porque ele fica bem redondão, assim. Esse aqui é um pouco menos fat. Ele é mais um meio termo, assim. Mas... Ainda dá pra... Dá pra fazer umas linhas um pouco maiores com ele. E... E gosto também, né. Esses aqui vieram com as latas da Double A que eu comprei com ele. Tem esse outro aqui que é um skinny. Ele é pra ter mais controle. Pra fazer uns traços finos. Eu quero experimentar porque eu quero fazer uma tela usando algumas coisas de spray. Então... Vai ser necessário ter essa... Esse traço mais fino. Eu vou tirar os caps daqui. Eu vou tirar com calma aí. E eu já volto, rapaziada. Aí, acredito que tirei todos os caps que tinham ali dentro. Agora eu vou tirar alguns adesivos aí da rapaziada que me entregou no evento. LBP. Nesk. Talvez. Estelar ali será um A. Ou Nisq. Nisq. Mas está ele com um personinho ali. Aí, ó, mano. O grito. Fez com stencil. Pesado demais. Mano, vejam. Qualidade do adesivo. Mais alguns aí do mano grito. Mano praxe. Esse aqui tem que tirar essa camada daqui e depois colar ele. Aí, grito praxe. A lana. Se eu não me engano. Li. Li. Liana. 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 Liena. Liene. Liana. Se eu errei, perdão aí. Smilo. Wanner. Esse eu lembro aí, mano. Fez uma trope também. Aham. Style. Mano, praxe. Mano, grito. Mano. Liana. Liana. Nato. Ó. Style uma coruja. Acho que é uma coruja, né? E agora, para os adesivos pra fazer, né? Que eu até posso fazer alguma coisa, hein? Vou tirar eles todos aqui primeiro. Esse aqui da CPTM. Vem style. Antes de tirar todos esses adesivos aqui, eu vou botar esses caps aqui pro lado e também né? Falar que veio mais um aqui, que é o Lego cap. Esse aqui vocês já conhecem, eu já usei bastante, gosto bastante dele. É um pouco mais simples que o New York, né? Mais simples, eu digo menorzinho. E dá um resultado bem legal. Depois eu vou organizar isso aqui lá no ateliê. E isso aqui depois eu vou colocar no meu álbum. Que no caso, eu vou até mostrar ele aqui. Porque eu quero depois fazer um vídeo também específico do meu álbum de adesivos. E depois eu mostro ele aqui. Vou deixar os adesivos de lado. Quando eu for colocar eles lá dentro, eu dou uma mostrada aqui só. Porque na verdade eu tenho vários adesivos pra colocar. E tenho que separar tudo certinho. Bora voltar pros adesivos aqui. Esse aqui do Metro Rio. Esse outro do Metro. Aqui um da Pilot. Aqui no caso, eu acho que aqui tem 50 adesivos cada um. E só de exemplo, né? Foi 20 reais cada pacotinho desse aqui com 50 adesivos. Então é menos que um real cada adesivo aí. Menos que 50 centavos até, né? E... Esse aqui, ó. Eu dei um pro... Pro parte e um ficou comigo. Da Transurb. Pesado. Pede adesivo era isso. Agora tem mais... Três outros itens. Além desses adesivos aqui. E... Eu vou fazer esse adesivo aqui da Transurb. Tchau. Uo. Tchau. 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 Vou fazer só esse E vou agora mostrar o resto Que tem Dentro da sacola É mais um livro Um livro do humano Pesado Um writer, um escritor Que se chama Smash 137 Um cara com um número também no nome E ele tem esse rolê aqui Um flow muito bom Uma escolha de cores muito boa E E tem um rolê bem interessante Ó Vou ter uma noção Do estilo do flow dele Curto bastante Aqui no caso simples Mas com estilo né Isso que é importante Mostrar mais algumas páginas Aí Que ainda tem um outro livro Que eu também tô curioso Esse aqui eu já Vou ser bem sincero Já abri Já li ele inteiro Mas os outros dois não Tem mais um aqui embaixo Que eu tava ansioso Pra abrir Aquele do Saboyart Vários painéis aí Um rolê pesado Tanto de De peça bem desenvolvida Tanto quanto peças mais simples Né Sempre Saindo com estilo É isso O rolê do mano Smash 137 Vai ser que tá bem pesado E Quem quiser né Adquira o livro também Senão eu posso também fazer um Um vídeo mostrando com mais calma E É isso Agora bora pro próximo Sketchbook Que no caso Tem mais páginas Do que os Sketchbooks Que você normalmente acha E com uma página Mais grossa Ok Opa O que faz toda a diferença É uma página boa E é isso Vou Vou usar esse aqui Pro meu próximo Sketchbook O meu tá quase acabando Aquele que eu comecei No vídeo com vocês E Ah tá Essa aqui é a parte da frente Ele tem aqui ó Hello my name is E até o arroba aqui Se vocês quiserem comprar Também o sketchbook Com eles Deve ser com eles ali Mas se não tem na É o graffiti shop Também E E é isso E não recebi nenhum patrocínio Não tá Só tô falando por pura Pura bondade mesmo Pra ajudar o O negócio aí Porque Realmente tipo Eu já viajei Já vi Graffiti shops De fora do Brasil E sei que É uma coisa que você Normalmente encontra lá fora Aqui no Brasil É um pouco mais complicado Pelo menos pra mim Que moro aqui Mais pro sul Não tô em São Paulo E nem no Rio É mais difícil de achar Itens assim Então é isso Agora bora pro Último item Que é muito Pesado também Esse aqui é um livro Não de fotografias Não sei se tem fotografias Mas Vou mostrar Segurando com uma mão E pelo que o Mano Olhos Me passou por cima De informação Esse livro aqui Se não me engano É um dos Que fez nascer O hip hop Espalhar ele No caso Pelo mundo Então Muito importante Também pro grafite Tanto quanto pro break Quanto pras outras vertentes Do hip hop E E muito massa Poder ter agora Um elemento desse Que quanto ao conhecimento Da nossa cultura É muito importante E Vou tá começando a ler ele Provavelmente Hoje Não sei Mas O quanto antes Ó a foto aqui Dos b-boys Pra poder Claro né Aprender um pouco mais Sobre a cultura Por isso que eu acabei Fazendo esse investimento De alguns itens De livros né E além de só fotos Na história também Porque Eu gosto de ler E acho que é muito interessante Conhecer mais Sobre uma cultura Que é o que eu vivo né Que Se não fosse por isso aqui Talvez eu não estaria Fazendo grafite assim né Fazendo os vídeos Que eu faço E não teria conhecido O grafite da forma Que eu conheci E E é isso O vídeo Vai ficar por esse É o último item aí Vou mostrar eles Todos aqui por cima Aí rapaziada Esses foram os itens Livro Subway Art Uma grande bíblia aí Do grafite De fotos Se não me engano Um dos primeiros livros De fotografia De grafite Que se espalhou aí Pra galera conhecer Eu tô doido Pra dar uma olhada nele Muito massa Livro do mano Smash 137 Um writer aí pesado Se não me engano De algum lugar da Europa Muito massa Sketchbook aí Que vai ser o próximo Que eu vou começar Provavelmente vai ter vídeos Trabalhando nele Posso até fazer um vídeo Começando ele Quando eu acabar o meu Livro do Can't Stop Won't Stop Uma das introduções aí Do hip hop Universalmente falando Em questão de livros Muito massa Adesivos aí De alguns de metrô Esse da Pilot E O adesivinho da Transurb Que eu já fiz Alguns adesivos aí Da rapaziada Que eu Vou pegar o meu álbum Só pra mostrar ele aqui E já dar um Um bloopers aí Já dar uma prévia aí Do Do vídeo que eu poderia fazer Montando o álbum Vou pegar ele aqui Aí ó Esse álbum aqui Já tem bastante coisa E o que eu faço Eu colo Tudo numa folha Sem Colar ele Eu coloco Algumas coisinhas Por fora Pra colar Ele Numa folha Sem ter que gastar Eu tenho ele Disponível aí Pra Usar Se futuramente Se eu quiser O adesivo E é isso Só pra dar uma prévia Esse aqui é um vídeo Que eu posso fazer futuramente Eu tô precisando Completar ele Porque eu tô com Bastante adesivo guardado E E é isso Rapaziada Vou Dar uma Dar um tchau aí E é isso Rapaziada Queria agradecer Quem ficou aí Até o final do vídeo Tamo junto Mais um vídeo aí De unboxing Mais um vídeo aí No escritório No ateliê Criações E é isso Tamo junto Até o próximo Deixa os comentários aí Se vocês querem Que eu faço o vídeo Do folheamento Dos livros E Sobre o álbum também De adesivos E é isso Tamo junto Até o próximo Vou agora Absorver Essas belezinhas aqui Prestar bastante atenção Em cada detalhe E Guardar na coleção Até logo Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Beatsan